Samba e história aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Olha aqui, você sabe que a Carmen Miranda, ela foi para os Estados Unidos como uma... Quer dizer, a Carmen Miranda nasceu, na verdade, em Portugal. Todo mundo sabe disso, mas é sempre bom repetir, né? Então, a Carmen Miranda veio bebezinho aqui para o Brasil e aqui cresceu naturalmente, se destacou como uma das maiores artistas e viajou para os Estados Unidos lá, fez sucesso no cinema, atriz mais bem paga do cinema americano, olha só. Ela praticamente virou brasileira e, quando ela voltou ao Brasil, ela teria sido esnobada em uma apresentação na Urca. Aí ela chamou um amigo dela, o compostor Vicente Paiva, se não me engano, e encomendou a ele uma música. Uma resposta. É, uma resposta. Pode ser que não era nada daquilo. E como você fez um show homenageando... Carmen Miranda. Carmen Miranda, você deve ter esse contexto aí, não tem? Tenho, tenho sim. E tem a música também. Tenho, sim. Dizem que voltei... Disseram que eu voltei americanizada. Vamos lá, então. Disseram que voltei americanizada Com burro do dinheiro e que estou muito rica E não suporto mais o pique do pandeiro E que fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu tenho certo zum, zum Que já não tenho molho, ritmo, nem nada E nos balangandãs já não existem mais nenhum Pra cima de mim Pra que tanto veneno E eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Cantando a noite inteira a velha batucada Nas rodas dos malandros As minhas preferidas Eu digo sempre eu te amo E nunca ela viu Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão e sopadinho com chuchu Grande Carmen Miranda e grande Janaína Moreno É difícil você cantar e ficar sem harmonia aqui Você mistura um pouco do pandeiro com interpretação como atriz e grande cantora Obrigada, fico feliz Olha aqui Tem uma música aí, Ser de Luz Ah, pra Clara, né? Dá pra mostrar Porque a gente falou dela, né? É E é uma música que foi feita em homenagem a ela, né? João Nogueira gravou também Dá pra mostrar Alcione, sim? Então vamos lá Um dia Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus lhe abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou Num sabiá Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Essa era a Clara Nunes, né? Grande Clara Olha aqui Essa participação sua com o MC, a Kira A Kira é presidente A Kira é presidente A Kira fazia a batalha de MC Batalha de MC Na Lapa Ainda faz ainda Continuou fazendo E ele se formou advogado Grande advogado e grande intérprete Ele cria Como ele cria Como ele tem facilidade em criar versos Ele improvisa de uma maneira brilhante A Kira, né? É verdade A gente tem uma parceria Que se chama Todo Mundo Notou É uma parceria Que tem dado bastante alegria pra gente É um single Que eu lancei depois do disco pronto E é uma alegria É uma música bem alegre A gente costuma brincar Que é gente bonita em clima de paquera A música Parabéns aí pelo seu trabalho Obrigada pelo convite Pela oportunidade de falar do disco Mesmo assim sem harmonia Levando tudo no pandeiro Foi uma conversa incrível Brasil pandeiro É verdade Foi uma conversa deliciosa Em nome da LBV Eu agradeço a sua presença aqui Muito grande Espero que você volte Sim, vou voltar Agora eu sou cantora, né? Agora é cantora não Você é uma grande cantora Não, mas eu digo Mas agora eu sou cantora do Samba História Também Você está no elenco Agora estou no elenco Está no elenco Tenho que voltar Obrigada pelo carinho Obrigado Um abraço a você E até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Samba e História Estará de volta Aqui na Boa Vontade TV E também na Super Rei De Boa Vontade Na próxima semana Se Deus quiser Um abraço a você